Música O carnaval está chegando na cidade, nós temos várias dicas para dar para vocês. Então, anota aí! Música A cidade conhecida como o berço do rock nacional, mais uma vez incluiu sua marca neste carnaval. Porque acontece mais uma edição do Carna Rock, um carnaval diferente, apresentando couvios das bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Raimundos e até Raul Seixas. A programação acontece a partir das 21 horas, lá na Mr. Dunn Street, na 211 Norte. E os ingressos custam apenas R$ 15,00 a meia. Vamos lá? E até o dia 15 de março, você pode conferir lá no Museu dos Correios a exposição Brecheret, Mulheres de Corpo e Alma. A exposição traz peças feitas por Victor Brecheret, de 1920 até 1955. A visitação acontece de terça a sexta, das 10h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. E aí, bora lá? A Companhia de Teatro Brasiliense e os Sete Belos apresentam programação totalmente voltada para o período de carnaval na cidade. Os espetáculos acontecem lá no Centro Cultural SESI de Itaguatinga, a partir das 20h. E os ingressos também custam R$ 20,00 a meia. Você não pode perder. Nós vamos utilizar o Coringa. Nós vamos sortear três cenas. Aproveite a peça Procura-se, Homem Fiel, que está em cartaz no Teatro da Escola Parque da 308 Sul. A sessão começa às 21h30, e a história fala de uma mulher que está em busca de um homem parceiro de vida e fiel. Vai garantir muita risada e descontração. Vamos lá? Nos dias 14 e 15 acontece também o Carna Fest Rock, que contará com bandas independentes, como Outubro Gasset e Car e Decência. O evento acontecerá no Bar Poerão do Roque, no Recanto das Emas, a partir das 4h e a entrada é gratuita. Aproveitando o fim das férias, você não pode deixar de curtir o projeto Curta ao Meio Dia, que está de volta no seu CBB, apresentando uma seleção especial de curtas-metragens, sempre no horário do almoço. O melhor é de graça e livre para todos os públicos. Você não pode perder, hein? E nesse domingo acontece a amostra David Lynch, o lado sombrio da alma, que está acontecendo lá no Teatro da Caixa Cultural, no setor bancário sul. As sessões começam às 2h da tarde, com os filmes Império dos Sonhos, mais coisas que aconteceram e sob controle. Você não pode ficar fora dessa, porque a entrada é gratuita. O Punk Folia conta com 4 dias de hardcore, metal, punk e muito barulho. São 25 bandas autorais que tocam no Barbarella, que fica no Conique. Os shows custam apenas R$ 5,00 e acontecem do dia 14 ao dia 17 de fevereiro. E se você quiser divulgar o seu evento aqui na UNBTV... É só... Manda um e-mail para unbtv.unb.br Curta o seu fim de semana! Manda um e-mail para o seu fim de semana!